Oi, oi galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu decidi falar a verdade aqui pra vocês, mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, de deixar teu likezinho aqui pra mim, pra super me ajudar, ainda mais que já estamos rumo aos 100 mil inscritos. Bom, gente, e pra quem me acompanha, recentemente viu que eu postei um vídeo de unboxing desse maravilhoso aqui, que é o Samsung A54, modelinho 5G. Inclusive, eu tô super apaixonadinha por ele. Até aqui na caixinha, vocês podem ver, né, a especificação que é 5G. E no vídeo, eu falei que minha mãe tinha comprado pra ela. Ela me pediu indicação, eu acabei indicando esse aqui pra ela. Até fui com ela na loja ajudar a comprar e tudo mais. Quando eu vi esse modelinho branquinho, eu super me apaixonei. A princípio, ela queria o verde, mas como não tinha, ela preferiu o branquinho mesmo. E desde então, eu fiquei super apaixonada por ele. Como eu falei pra vocês no vídeo, eu não sabia que ele era tão lindo assim pessoalmente. Fora as especificações dele, que são incríveis, né, gente? Até já mostrei a câmera dele aqui pra vocês. E desde que eu comecei a postar vídeos aqui no canal com ele, eu notei, ela notou, que vocês gostaram muito, começaram a comentar mais, a curtir mais. Começaram a pedir mais personalizações, mais dicas. E foi uma coisa muito incrível. E aí, eu comecei a analisar que realmente, vocês vão querer mais ele por aqui, né? E aí, comecei a conversar com ela, pedir pra negociar. E sim, gente, a partir de agora, esse bonitão vai ser meu. E aí, em troca, ela mesma aceitou, ela mesma quis. O Samsung A32 modelinho 4G, que é o meu celular antigo, né, gente? Já mostrei várias vezes ele por aqui. Ele é maravilhoso, só que, infelizmente, ele não atualiza mais. Ele parou no Android 13, tá, gente? E aí, como ela não liga pra personalização, não liga pra celular top do momento, esse aqui vai super ajudar ela pra tudo que ela precisa. Vou mostrar aqui as telinhas dos dois. Estão incríveis com esses teminhas, né? E aqui, gente, o A32 tá super lindo, super fluido. A gente formatou ele, então ele tá como novo, como se fosse de fábrica. E ela já tá utilizando ele, tá amando, tá usando todas as redes sociais dela, tudo que ela precisa e tá sendo maravilhoso. Eu até deixei uns dias pra ela testar, né, uma semana mais ou menos. E ela falou que tá super ótimo e também tá super carregando, né, gente? Já que o A30S não tava mais carregando. E, gente, eu tô muito feliz de poder ter negociado esse bonitão aqui pra mim. Agora a gente vai ter vários vídeos com ele aqui no canal. Vamos ter mais personalizações, mais dicas, mais truques. E eu espero decoração que vocês gostem, porque eu tô amando isso. E ninguém vai ficar no prejuízo, porque além desse bonitão aqui ficar pra ela, eu também vou doar todas as capinhas do A32 pra ela. E ela tá super feliz, tá super satisfeita. Aqui vocês podem ver como os dois são maravilhosos. Eles têm um pouquinho, assim, de diferença, caso vocês tenham essa dúvida. E eu tô simplesmente apaixonada pelo Samsung A54 modelinho 5G, nessa cor branquinha mesmo. Eu tô amando ele. E é isso aí, gente. Eu espero decoração que vocês tenham gostado desse vídeo e também dessa notícia. Lembrando que vai ser muito incrível, tanto pra mim quanto pra vocês. Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero decoração que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei tudo. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.